E agora em um minuto você acompanha aquilo que foi destaque pelo Brasil e também o mundo. O presidente Lula anunciou medidas para prevenir a violência contra as mulheres. O petista oficializou o envio de um projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. O texto prevê medidas para que empresas tenham mais transparência remuneratória e para ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial. Já o Ministério da Saúde informou que vai assegurar a oferta de absorventes pelo Sistema Único de Saúde, com foco na população que está abaixo da linha da pobreza. Durante cerimônia em alusão ao Dia Internacional da Mulher, lembrado nesta quarta-feira, Lula avaliou que, em meio a um contexto de diversas formas de violência contra as mulheres, é dever do Estado e de toda a sociedade enfrentar cada uma delas. O presidente destacou as 11 ministras do seu governo e classificou o respeito às mulheres como valor inegociável. Segundo o levantamento do site G1, mais de 1.400 feminicídios foram registrados no Brasil ano passado, o que representa um recorde de uma mulher morta a cada seis horas por questões ligadas ao gênero. Legenda Adriana Zanotto